Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do império, lá do mato, da caatinga, do roçado, Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, do sertão, por isso lhes, não gosto de cair, Não sei comer, santo mesmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, Sou como o rei desgarrado, nessa multidão boiada, caminhando aí. Sou de lá, do sertão, eu quase não sei. Sou de lá, do sertão, eu quase não sei. Sou de lá, do sertão, eu quase não sei. Ei! E aí Amém. 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 Amém.